Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, dedetor de Deus. Poder sentar, meu coração está muito feliz em retornar a esta catedral, que bom rever vocês. Saúde de uma forma muito especial o nosso bispo Alexandre de Mendes, meu companheiro nas lites cristãs, já há quase, ou se não, mais de quatro décadas. Eu quero reafirmar, bispo Alexandre, o meu grande apreço pessoal ao seu sacerdócio. E saúdo a todos os presbíteros e águas aqui presentes. Pois bem, até esta manhã, eu pensava que iria pregar aqui uma mensagem acerca do significado do Natal. Mas eu mudei. Achei mais proveitoso refletir sobre o ano 2012 que está chegando e compartilhar alguns princípios bíblicos que poderão ajudar-nos a viver esse próximo ano de uma forma excepcionalmente mais feliz. Nós estamos fechando as cortinas de mais um ano e estamos abrindo fronteiras para uma nova etapa da nossa vida. Fim de ano é assim. É um tempo muito oportuno para avaliarmos o nosso. O que passou é tempo de palanço. Esta semana mesmo eu fiz uma avaliação da performance da nossa Igreja do Brasil. E concluí que a graça de Deus tem sido magnânima para conosco. Em 2011, 23 pastores foram ordenados em nossa Igreja. Foi o maior número de ordenação comparando com qualquer ano anterior. E, além disso, nós fundamos 22 paróquias e missões. A média tem sido quase duas igrejas por mês que nós implantamos nesse 2011. Nenhuma igreja histórica brasileira teve esse desempenho. E, além das igrejas fundadas aqui no Nordeste, plantamos uma igreja também do plano piloto lá em Brasília, no setor norte, na Asa Norte. Também em Ceilândia, no Distrito Federal. Goiânia, em Goiás. Mas também em Planaltina, no Distrito Federal. Taguatinga, Gama. E no início desse mês, nós implantamos o cursinho lá. E foi maravilhoso. Logo, logo, nós vamos ter os membros do Congresso Nacional fazendo nossos... Uma ficha, assim, do Antônio Pagóz. Zé Mirceu, essa turma. Também plantamos igreja em Tubarão, Santa Catarina, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Araraquara, no interior de São Paulo. Alguns templos foram construídos e outros serão inaugurados em 2012. E vocês mesmos foram muito abençoados daqui por receberem como doação esse lindo templo, graças à generosidade do Dr. Marcílio e Dona Jane. Foi um ano, assim, muito frutuoso, muito fértil. Fim de ano é isso. É planejamento, análises, autocrítica, arrependimento, mudança de vida, fixar novos alvos, estabelecer estratégias para alcançá-los. É um período que nós sonhamos muito, firmamos novos propósitos. Nós temos sempre expectativas de que os nossos sonhos serão realizados nesse ano que chega. Por todas essas razões, eu quero compartilhar com vocês, nessa mensagem, as palavras de Deus ditas a Josué, que foi o sucessor de Moisés, antes dele entrar na Terra Prometida e conquistá-lo. Mas antes, um parênteses. Como todos sabem, Moisés foi designado por Deus para retirar o seu povo que estava ali, escravizado, 430 anos e rumo à Terra Prometida. O número dos judeus que saíram do lado é este, 600 mil homens, é o que a Bíblia se refere. Aí ela acrescenta a lei das mulheres e as crianças. O cálculo que geralmente a gente faz, que foram libertos do Egito por volta de 2 bilhões de pessoas. E todos sabemos que por incredulidade daquele povo, por infidelidade, o Senhor Deus determinou que eles ficariam no deserto por 40 anos. Até que toda aquela geração morresse. E apenas duas pessoas entrariam na Terra Prometida, que foram Josué e Caleb. O próprio Moisés foi impedido por Deus de entrar nessa Terra que eles haveriam de conquistar, que era Canaã. Deus impediu que aquelas pessoas que haviam saído do Egito entrassem na Terra Prometida, como eu disse, por conta da sua desobediência, a sua rebeldia, a sua murmuração contra Deus. A despeito de Deus ter quebrado o julgo daquela escravidão desse povo no Egito. A despeito de Deus ter providenciado o maná do céu diariamente, dar-lhes água que brotava das rochas. A despeito de Deus, apesar de tantos milagres e tantas providências generosas que Deus providenciou, como aquela abertura do mar vermelho, ainda assim, esse povo se revela contra Deus. E lá, nesses 40 anos, nasceu uma nova geração. E essa nova geração estava sofrendo muito, porque Moisés havia morrido. Moisés, que fora o legislador, o libertador da nação, havia morrido. Todas aquelas pessoas, haviam nascido no deserto, estavam desesperadas. Sem perspectivas, sem sonhos, sem projetos, pensando que não tinham mais possibilidade de vitórias. Foi neste contexto que Deus aparece a Josué lá no deserto. E diz umas palavras que, a meu juízo, é um dos textos mais lindos da Bíblia. O Senhor disse, Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel, se preparem para atravessar o Jordão. Atravessar o Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como eu disse, como eu disse a Moisés, eu lhes darei a terra que vocês pisarem. E o limite desta terra será o seguinte. Ao sul, o deserto. Ao norte, os montes Líbanos. A leste, o grande rio Eufrates. E ao oeste, o Mediterrâneo. Você, Josué, nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estico Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso. Porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra. Terra que eu prometi aos teus antepassados. Tome cuidado, Josué. E viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela e você terá sucesso em qualquer lugar onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro, Josué. Dia e noite. Se esforce para viver de acordo com tudo aquilo que está escrito. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem. E você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nunca. Nem tenha medo. Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Que maravilha. Em síntese, o recado de Deus foi esse. Atravesse o Jordão. Obedeça as minhas palavras. E você será vitorioso. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem seria É a hora de você também atravessar o seu Jordão. Esse atravessar o seu Jordão, como Deus orientou a Josué, pode ser entendido como uma metáfora. Metáfora é você dar as palavras num sentido assim, figurado, analógico. É uma alegoria, é uma parábola. Atravessar o seu Jordão aqui, pode significar para mim e para você isto. É a hora de você aceitar na vida os desafios que ela apresenta. Ser forte, corajoso. É hora de você encarar os obstáculos todos. É hora de você ir à luta. O céu é mais tarde, agora desafios. É hora de você cumprir uma missão com coragem. É hora de você olhar para frente com a certeza de que você não está só. Essa expressão, é hora de você atravessar o Jordão, pode significar, é hora de você enfrentar, por exemplo, esse novo ano que chega. Com ânimo, com coragem, com disposição, mas sobretudo com confiança que Deus estará com você nesses 366 dias, porque esse novo ano será bissexto. É hora de você atravessar o seu Jordão. E se você quiser ter sucesso nesse próximo ano, eu digo a você. Observe as mesmas palavras que Deus disse a Josué. E esse texto maravilhoso, nos ensina três verdades. Primeira verdade, para você atravessar o seu Jordão. Neste 2012, não fique só olhando as circunstâncias da sua vida. que poderão ser boas, ser más, você tem que olhar para Deus, não para as circunstâncias. E aqueles que confiam em Jesus Cristo, esses têm uma estranha, mas muito gostosa filosofia de vida. Nós não dependemos das circunstâncias para sermos felizes na vida. O nosso gozo, a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa esperança, não dependem de circunstâncias. Não são circunstâncias. Não são circunstanciais. Que maravilha, a gente não depender de circunstâncias para você viver uma vida vitoriosa. Paulo nos deu esse exemplo admirável, quando escrevendo a sua carta aos filipenses, na masmova de uma prisão, ele disse. Eu, de minha parte, eu tenho aprendido a contentar-me com as circunstâncias em que me acho. Sem ainda viver na penúria e sem viver também na abundância. Em tudo e em todas as circunstâncias, sem o que é ter fartura e ter fome, ter abundância e padecer necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. A felicidade nossa é muito efêmera, quando depende das circunstâncias. Eu estou convencido que há razão para a nossa infelicidade, a nossa tristeza na vida, a nossa irritabilidade, As nossas lágrimas, nossas decepções, depressões, é que nós baseamos a nossa felicidade em falsas premissas, falsos contamentos. Eu vou explicitar isso como um exemplo. O povo de Israel nos dá um exemplo narrado por Amós, o profeta. O profeta Amós repreendeu duramente esse povo, porque ele estava cheio de si, começou a regozijar-se. E algo que não era nada, o povo estava dizendo, nós somos fortes pela nossa força, somos poderosos pela nossa força. Por quê? Somos poderosos por nossa força. Mas, se nós dissermos isso, o que é que vai acontecer quando essa força acabar, quando a velhice chegar, quando ficarmos doentes ou incapacitados por um acidente? E foi o que aconteceu com esse povo. A esse povo que confiava tanto nas suas forças, disse Deus, Eis que eu vou levantar uma nação mais forte do que vocês, e essa nação oprimirá vocês. Glória, e foi o que aconteceu. Eles que confiavam tanto nas suas forças. Deus levantou o povo para eles compreenderem que a força deles não estava em eles próprios, mas no Senhor do Exército, no nosso próprio Deus. Pobre daquele que dispensa a força de Deus, e passa a confiar nas suas próprias forças, cedo ou tarde, cairá numa profunda depressão e vazia. Nós temos que reconhecer que, muitas vezes, vaziamos demais a nossa felicidade em circunstâncias da vida. Se a nossa vida vai bem, está dando resultado, de acordo com os nossos planos, tudo bem, nós estamos felizes. Se, porém, os nossos planos falham, caímos na depressão, caímos no vazio, e esquecemos que as circunstâncias mudam, de repente você tem que mudar de residência, mudar de emprego, cuidar de um parente inválido. E há pessoas que não conseguem passar por uma contrariedade na vida sem que o mundo te sabe sobre esta pessoa. Perde a alegria de viver. Fica com cara de sexta-feira a treze a vida toda. Desaprendeu a somir. Acontece mil coisas boas, ela só se fixa naquilo que foi contrariada. Eu não sou um exemplo de virtude, mas um bispo mais novo, nosso. que conviveu comigo desde criança, ele me disse, nunca vi Paulo, Dom Paulo, queixas dos seus lados, amargura. E não precisa ser bispo novo, não. nós nos conhecemos há quarenta anos, e nunca ouvi lamento dos meus lábios. Não depende de circunstâncias alguma para dizer que eu amo a Deus e viver feliz. Talvez você tenha vivido experiências muito difíceis nesse ano. Talvez você tenha cruzado um deserto. Talvez você enfrentou lutas, acidentes, enfermidades, problemas financeiros. Talvez você foi despedido do seu emprego. Talvez a sua empresa estava vermelha. Talvez o seu casamento enfrentou momentos difíceis. Talvez você foi abandonado por alguém que você amava. Talvez você nutre no coração alguma dor, alguma mágoa, alguma vervota. Talvez você vive um pungente sentimento de solidão. Talvez você tenha chorado com uma imensa saudade a partida de um ente querido. Talvez você enfrentou nesse ano desmandos de toda sorte. Mesmo assim, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Não tenha a visão do retrovisor. Não fique olhando para trás. Não fique murmurando. Não se entregue ao desânimo. Tenha a visão do farol alto. Suba os ombros dos gigantes. Atravesse o seu Jordão. Conquiste a sua terra. Porque Deus quer fazer de você alguém mais do que vencedor nessa entrada de um novo ano. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que durante 2012 não fique olhando as circunstâncias. Olhe para Deus. Também não viva só em função da opinião dos outros sobre você. O que importa é o que Deus acha da gente. Nós vamos prestar conta a Ele. Deus conhece o nosso íntimo e nossas intenções na vida. A segunda coisa que Josué devia fazer para atravessar o Jordão era olhar para as promessas de Deus ao invés de olhar para as ameaças do inimigo. Nós vivemos num mundo minato. Vida cristã não é um cruzeiro por águas plácidas, por mares calmos. Vida cristã não é sala VIP. Não é colônia de férias. Não é parque de diversões. Não é uma estufa espiritual. Não é um conto de poliana. Há muita dor na nossa caminhada. O fato de você ser um cristão isso não lhe confere uma carta de alforria diante das dores da vida. Vida cristã é uma viagem muito perigosa de mar revolto, de ondas encapeladas, de problemas de toda sorte. O Senhor nunca prometeu a ninguém ausências de luta. O Senhor nos prometeu vitória. Ele nunca nos prometeu viagem fácil. Ele nos prometeu chegada certa. O Senhor estará com você em todas as circunstâncias desse novo ano. Dos novos desafios. Deus disse para Josué os seus inimigos não poderão. Resistir. Eu gostaria que você soubesse que você não é uma pessoa forte em si mesma. Eu não estou sugerindo aqui a você autoajuda. Eu não estou sugerindo a você psicologia de autoajuda. Eu estou sugerindo a você ajuda do alto. O Senhor é quem nos faz fortes. Eu estou sugerindo que embora você e eu sejamos fracos, existe um Deus onipotente, todo poderoso que nos fundou Deus tem triunfo. Amém. Dele vem a nossa força. Não vem de dentro. Vem de cima. Não vem de homem. Vem de Deus. Não vem da terra. Vem do céu. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança nas promessas de Deus. Deus há de conduzir você em triunfo nessa jornada. Há inimigos a vencer. Há alvos a ser perseguido. Em nome de Jesus não vencule. Não fique olhando o gigantismo dos inimigos. Deus não chamou você para contar os inimigos. Deus chamou você para vencer os inimigos. Deus não chamou você para medir a altura dos gigantes. Deus chamou você para vencer os gigantes. Porque a vitória vem das mãos de um Deus todo poderoso que cuida da gente. você não tem que ficar olhando para a fúria dos inimigos. Você nem pelas estratégias dele. Você tem que olhar para as promessas do Deus todo poderoso que está ao seu lado que fará de você mais do que vencedor se você colocar a sua confiança em Jesus Cristo o Senhor. E finalmente a terceira forma de cruzarmos o nosso Jordão é olharmos para a palavra de Deus e não para os nossos sentimentos. uma expressão de João Stott que me fascina é esta estar seguro nas mãos de Deus não significa sentir-se seguro. Várias vezes Deus disse a Josué Josué não tema Josué não tenha medo não se entregue ao desânimo ser forte corajoso Josué não fique olhando para o inimigo não para as circunstâncias olhe para mim Josué eu vou estar sempre com você nunca o abandonarei viva de acordo com a minha palavra não fique à mercê de sentimentos confie você vai ter sucesso Josué em qualquer lugar onde você for não fique desanimado não tenha medo eu estarei com você em qualquer lugar onde você for interessante que as duas palavras que Jesus mais usou no seu ministério foram não temas não temas mas agora nós precisamos olhar para Deus de que forma isso pode acontecer sabe como andando observando seguindo o ensino da palavra de Deus você quer vitória na sua vida leia a palavra de Deus medite a palavra obedeça a palavra proclame a palavra é muito interessante isso porque nós vivemos uma geração onde as pessoas tem pouco conhecimento na Bíblia mas nós não vamos ter vitórias segundo o nosso texto só vamos ter vitórias se andarmos segundo a palavra de Deus nesta vida é por isso que nós devemos viver a fé cristã não por aquilo que você sente mas por aquilo que você crê tem muita gente vivendo a sua vida cristã de uma forma assim sinuosa e sempre dependendo de chance de um sentimento para poder ter um testemunho proporcional retilíneo e outras dizem ah eu só vou numa celebração quando eu sinto um negócio assim aí eu vou ai eu sou uma pessoa muito autêntica sabe eu só vou quando eu sinto um negócio vontade de ir aí eu vou eu queria que essa pessoa fizesse isso quando aquele despertador tocar na segunda feira para ela trabalhar o que é que ele diz ah só vou trabalhar se eu sentir um negócio assim fica dependente dos sentimentos a fé se caracteriza como uma disposição de agir a fé a fé que não resulta em ação é nada mais do que uma ilusão algumas pessoas dizem ah eu não me sinto salvo eu queria que você soubesse que não há nenhum versículo na bíblia sobre essa história de sentir-se salvo a bíblia a bíblia diz se tu confessares com a tua boca o senhor deus jesus e cremes em teu coração que deus o ressuscitou dos mortos será salvo nenhuma palavra sobre aquilo que você sente e uma vez salvo nenhum assunto é mais importante do que a fé a bíblia diz o justo vai viver pela fé sem fé é impossível agradar a deus parem com essa de vocês estar vivendo a sua fé na base do sentimento e da emoção viva a sua fé por aquilo que você crer se você estiver doente diga assim por suas queridas eu serei sarado se você estiver em depressão diga a alegria do senhor é a minha força quando você se encontrar em perigo diga maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo se você tem necessidade financeira diga o meu deus sofrerá todas as minhas necessidades de acordo com a sua riqueza e glória se você se sente derrotado diga deus é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia existe uma diferença enorme entre fé e crença muitos acreditam em muitas coisas mas não tem um grama de fé de que resulta em confiança em Deus prometeu estar conosco com a sua mão fé é aquilo que faz você agir aí Deus diz a Josué estude estude esse livro dia e noite Josué mas não fique só estudando não se esforce para viver de acordo com tudo aquilo que está escrito se você fizer isso você vai ter sucesso então não basta só meditar é preciso praticar esse livro há pessoas que conhecem a bíblia são doutores em bíblia são verdadeiros teóricos são mestres ensinam os outros os preceitos da lei de Deus mas não aplicam essa palavra na sua própria vida são teóricos são pessoas que tem muito conhecimento mas não tem vida muitos tem ortodoxia mas não tem piedade são ortodoxos de cabeça mas são erégios de conduta mas é necessário ainda diz as escrituras que você não apenas medite e experimente a verdade desta palavra em sua vida é preciso que você fale desta palavra foi o que Deus recomendou fale sempre do que está escrito no livro da lei Josué há muitos que conhecem a bíblia e até mesmo vivem de maneira aparentemente consistente e irreversível às vezes mas são mutos são omissos se acovardam não falam não pregam não anunciam não são portadores de boas notícias seus pés não são formosos porque não tem pressa em levar essa palavra aos outros hoje na catedral lá do espinheiro você sabe onde fica a catedral do espinheiro logo atrás do náutico aí o violeta me perguntou como ele trocou as bolas disse você acha que o barcelona jogando com o náutico teria alguma chance ele trocou mas eu levei a sério a minha resposta foi ínfima é ínfima possível hoje eu distribuí os calendários lá de 2012 você vai ficar alarmado só olhar só olhar o calendário você já fica cansado e através dos nossos ministérios quantas oportunidades teremos de evangelizar amigos nossos familiares nossos colegas de trabalho de estudo vamos ser em 2012 multiplicadores dessa boa nova e não só receptáculo dela eu não perco uma chance para falar de Jesus convidar pessoas para ter um encontro pessoal dele quando eu viajo para São Paulo três horas e alguém senta do meu lado assim eu logo compro coitado desse vou ter um convite cativo por três horas e tenho ganho muitos assim qual foi a última vez que você trouxe uma ficha para fazer um cursinho você e eu somos ministros da nova aviança somos embaixadores de Deus Deus disse a Josué não se canse de falar desse livro para que você seja bem sucedido fale desse livro da lei para você ter sucesso agora sucesso numa perspectiva bíblica não é só econômico o sucesso não é apenas financeiro não é apenas algo humano terreno o sucesso de que Deus fala é um sucesso espiritual é vida no altar de Deus é vida cheia do Espírito Santo é vida plena da palavra de Deus é vida que influencia outras vidas então eu lanço a você esta noite o desafio é hora de você cruzar o seu jornal é hora de você adentrar nesse novo ano na dependência de Deus vencendo para a glória de Deus os inimigos triunfando sobre eles entrando na sua terra prometida para que você viva tudo aquilo que Deus sonhou e planejou para a sua vida eu quero orar ao seu favor agora eu quero colocar a sua vida a vida da sua família diante do trono da graça de Deus estamos chegando ao final de um ano em breve vamos iniciar um novo ano e a tempo de colocarmos a nossa vida a nossa família no altar de Deus para cruzarmos o nosso Jordão fecha os olhos Senhor Senhor Deus muito obrigado pela tua palavra obrigado obrigado porque no aguardo de mais um ano tu enches o nosso coração de esperança nos ensinando que nós não precisamos olhar para as circunstâncias mas olhar para ti que está no controle das circunstâncias que nós não temos que olhar para os inimigos mas temos que olhar para as tuas promessas que nós não temos de olhar para os nossos sentimentos é tempo de olhar para a tua palavra Senhor e permita ó Deus que aqueles presentes nesse tempo e que estão me ouvindo e vendo através da internet possam reencontrar em ti e encontrar em teu filho Jesus Cristo toda a força toda a esperança para cruzar os sombrais desse novo ano e viver uma vida vitoriosa para a glória do teu nome obrigado pela tua palavra Senhor obrigado pelo teu recado em teu nome oramos Amém Amém Feliz 2012 Amém Amém